Oh, que caio Eu tenho uma já Tenho a minha Tenho aqui uma quitada Ah, 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 tá tendo aqui gacho Ninguém me avisa nem Que gás perto? Tá aqui o bounty Olha o que deu pro gacho aquela maravilha Vai ficar aqui Fô Cadê o gás? Deve estar dentro da casa Ah, deve estar dentro da casa Tá aqui no zip Aqui ele não load, acho pior Tá no telhado, tá no telhado Ah, explodou até só na cima Ah Só ter desglasado aqui, senão vamos ficar em tal lado Obtenemos o bounty Obtenemos Tá bom Obtenemos o bounty ou então Não vai 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 Bora, vai andar o gato agora. Pra frente. Só vocês são em pêlos. Eu não. Eu estou contigo. Não. Estou contigo também. Estou sem vista trás. É. Agora aqui é o que aconteceu. Agora aqui é o que aconteceu. Agora aqui é o que aconteceu. Eu que me vou foder. Com certeza não. Eu que eu estou contigo. Espera aqui. Vamos esperar para aqui. Provavelmente aqui nessa sopa. Está em casa de outro aqui. Aqui é o meu equipa. Uuuuuu. Não, longe. Longe, longe, longe. Partiu. Tá aqui! Tá aqui! Sop xop 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 Mas lá pessoal, foda-se. Vocês tão bem atrasados, meu. Foda-se, pá. É só um pedaço de chove. Não dá. Os outros te vazaram pra frente. Os outros te vazaram pra frente. Estão no Zoom. Proibir. Foda-se. Vejam lá dinheiro pra eu comprar uma grana. Não. Não, não é preciso. Eu já tenho. Chega aqui, está em 5th save. Temos que ir pra aqui. Bora. Eu tenho munición. Não, vai ser. Não, vai ser. Foda-se. O que é isso? O que é isso? Tem um inimigo. Agora. O que é isso? Vou estar à frente, está aqui. Soltou, está à frente, já. Vai passar ali. Calma, o cara está ali. Agora mete granadas lá. No time. Vou. Vai lá. Amor. Mais gases viram daqui. Caralho, é aqui. Eu gosto de ir aqui. Não, não. Não é mais. Muitos. Não. 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 Fim daun Fim daun Spock está sozinho Fim daun Foda-se Como é que é possível agarrar os armados em todos? Não sei Estamos irritando Calma a ver Vem na zona de segurança Estou na zona de segurança Vem na zona de segurança Ora, a banhe é sapas Ok! Ok! Não se trata do que a gente está começando! Não tem nada de tudo que fazemos! Não tem nada de tudo que fazemos! Tão de luz! Tome de luz! Tem outro aqui embaixo Está lá outro, está lá outro, está lá outro Caio foda-se Vamos ver as costas? FIMIPE do ar FIMIPE do ar Na quadra Estou voando a snipada da onde? Da de cima? É da direita, da direita A equipa aqui na chope, está a minha equipa na chope Estão chegando à esquerda para baixo Há um ato Calma, calma, calma Pessoal venha para mim, venha para mim Para baixo, venha para mim para baixo Aqui é o strike Vem aqui no primeiro andar Para as costas Para as costas Tem air strike, queres? Não percebi. Calma. Aqui gás. Está aqui um gás com nós. Está aqui com nós com as costas. Shop. Só fora na shop. Vou buscar a cura escadas. Man, não vai. Strike me, não vai. Vai até agora, vai até agora, vai até agora. Foda-se aqui. Não precisa estar aqui ou não? Não dá. Não dá. Vamos comer aqui. Aqui no ar. Vamos pazar pessoal. Vamos pazar. Foda-se. 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 Vou ganhar posição já. Foda-se. 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 Faltam dois gachos sozinhos, dois gachos sozinhos, devem estar dentro. Não, estou aqui. Tem mais para aqui? Vai. Não matei nenhum. Aqui é possível. Não, não. Não, não. Não, não. Se inscreva no canal.